A jogar bola em ninguém é preciso ter muita arte, porque é que é difícil meter lá os três dedos, tem três buraquinhos a bola, é para amassar aquilo, para mandar os pinos a bola, aquilo é complicadíssimo. Por exemplo, e é perigoso, ainda a semana passada, estava uma galhata a jogar bola, caiu-lhe aquela bola que é pesada no pezinho, com o pé ficou todo esmiguelhadinho, que eu tenho a sensação que a menina vai ficar manca para o resto da vida. Que engraçado, papi, até me fez lembrar assim de repente, quando ficaste com o pé esmagado debaixo do carrinho de choque, lembras-te? Porque o homem era um maçarico, e para tinha mania que era um festival, vem, a guiar-se. Era? Ou foi o homem que acordou num dia de azar, quando te viu podre de bêbado a tourear os garros? Isso é verdade. Não, era a minha filha que às vezes, porque a mim tem uma garganta que é uma caneja, que isso é uma malucaça, é da capa-teira. O que se passou, é que eu estava a tomar um medicamento com o médico, com o receitor, porque eu andava um bocado aqui com a assoalhada, translocava. E então o compramido, o raio do compramido, deu-se mal, com o vinho do chantar. Então aquilo criou uma enfermigência em mim, que eu não sei o que é que se passou, que... Eu desistava! Não tenho nada para contar? Nem parece que eu, Carlos. Eu gostava de fazer alguma coisa para me distrair. Olha, se quiseres ainda há aqui muita coisa para arrumar, amor. Deixa-te estar, Patinha, eu estou aqui a acompanhar a conversa, que está muito interessante. Pois, bem me pareceu. Olha lá, amor, agora fora tu andas. Sabes o que é que tu podias fazer? O quê? Podias ir falar com o Mariano para ver se o animas, ele está muito embaixo. Amanhã, está... Então, ainda agora passei por ali na salieta, ele estava todo escarrampachado no sofá. Ai, tu não me digas que ele já desamarrou a burra. Sei lá, olha, eu odeio-lhe de boas noites e ele estava... Ei, filha, não é um número, não é? Hum... Hum... Como se tivesse a mugir, já disse-lhe três vezes. Tu ainda vai aqui. Olha lá baixo, Pat. Está a falar para quem, Pat? Qualquer dia eu não sou velha, já ando do aparelho no ouvido. Aparelho. Sabes o que é que ele me disse, amor? O quê? Queria ir para o inferno. Eu que vá. Como é que se vai para o inferno? Olha, pecando. Morrendo? Ai, meu Deus, nós temos de ir à salva, amor. Oh, 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 Fátima, Fátima. Anda, Fátima, acalma-te. Mariana é dramático, mas não é assim, Dan. Mas eu não lembro, mas temos de ir. Vamos pousar, pousar, pousar a piara, pá. Até para comer, pá, vai-se um porco nos piedras. Ah. Anda. Prontos? Está bem, Mariana? Susto. Estou... Bom, enfim... Mas o que é que foi? Preciso andar alguma coisa? Fiz alguma coisa de mal? O que aconteceu? É a minha filha, que agora está preocupada contigo. Anda armada em Mada Teresa de Calcutá. E agora, pronto, mandam-nos cá vir aos três. A ver se o menino está bem disposto. Se já lhe pensou, é... Em felicidade. Obrigado. Vim só tratar aqui uma coisa num computador, se chama. Oh, Mariano, onde é que vais? Não vais enfiar no quarto outra vez? Fica aqui conosco, a conversar. Obrigado, Carlos. Mas eu hoje não estou muito conversador. Se o problema é falta de conversa, a gente resolve. Papi. O que é isso? Ah? O que é isso? Pois, então... Se te falta qualquer coisa, a gente está aqui. Porque... A gente também gosta muito de ler e podemos fazer aqui companhia. Ah, sim, Acácio. Sim. Porque eu... Eu gosto muito toda a liária. Ultimamente até eu ando a ler livros, ve lá. De máquinas de... De... De lava-louça. De... De... De listas telefónicas. Agora até ando a ler uma coisa do Stendhal. Se não. Bom, senhor. Bom, senhor. Bom, senhor. Já a saber que existe o Stendhal, já não... Ei, ó senhor. O Stendhal de Stendhal. Mas pronto. Obrigado. Hoje... Hoje não estou mesmo para aqui virado. Eu... Eu vou-me embora. Obrigado. Olha lá, Mariano. Já escreveste à Beatriz ou o quê? Fátima... Não. Eu... Eu... Estava a escrever um... 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 Para a imobiliária. Porque... Eles queriam saber se nós íamos ficar com a casa ou não. E... Eu ontem tinha dito que íamos pensar no assunto, mas... Bom, agora também já não vale a pena, não é? Com licença. Hum... Beatriz, Beatriz. Mata mas é o mal pela raiz. Coitadinho. Está... Está mesmo em baixo o rapaz, pô. Está em baixo? Está em baixo? Faça por ele para subir, hein? Ó... O que a gente devia fazer, ela... Era para lá ver um jogo de futebol, hein? Não... Não digo para irmos a Madrid, claro. Olha, papi... Tu benze-te, ouviste? Benze-te! É se queres andar aí de pacemaker. Pronto. E tu, meu menino? Já te conheces, gingeiro, ouviste? Um passo em falso. Sr. Acácio, tem que ter cuidado com estas dicas, não é? Não te ponhas a pó, não. Olha lá... Também podíamos pô-la ver um jogo de futebol em... em Santarém. Também lá há outros clubes de futebol. É a mesma coisa, Sr. Acácio. É outra divisão, não é? É outra divisão... Mas também dá para ir jogar futebol na memória. Olha, eu tenho que ir aos treinos. Mas não tens jogado? Ultimamente eu é mais... Ande-vole. Por quê? O Dr. Reagan, que é tudo ao molho. Alguma coisa havia de dar. Fátima... O que é que tu estás a fazer com o computador do Mariano? Estou a ajudá-lo, Dona Lé. Ele pediu-te ajuda. Até parece que uma pessoa tem que pedir ajuda... a um amigo verdadeiro, não é, Dona Lé? Um amigo verdadeiro ajuda e pronto. Fátima, tu sabes que ele não gosta nada que mexam no computador dele. Está bem, azarito. As pirâmides do Egito. Ele comprasse, mas é um portátil novo. Este pesa tanto como uma criança de seis meses. Já dá cabo das costas. Prontos. Já está. O que é que já está? O que é que tu estás a fazer com o meu computador, Fátima? Abulá, tu não estavas no quarto. Estava só que tive sede e resolvi descer. Mas isso não interessa nada. O que é que tu estavas a fazer com o meu computador? Estive a mandar uma mensagem à senhora da imobiliária a dizer que tu ficas com a casa. Fátima, mas porquê que tu foste fazer uma coisa dessas? Eu não quero a casa. Eu acho que tu não estás a perceber bem o que eu estou a dizer, Mariano. Nem bem nem mal. Não estou a perceber nada do que tu me estás a dizer. Uma história é esta. Escute-me agora. Sim. Tu não perdeste a Beatriz porque não quiseste a casa. Então passas a alugar a casa e passas a ter a Beatriz. Capite? Fátima, mas eu não sei se isso é muito boa ideia. E se ela não me aceita de volta, como é que é? Vou-te pedir eu te pagar a renda sozinho. São 500 euros por mês, Fátima. Eu não tenho esse dinheiro. Mariano, Mariano. Mariano, ouve a Fátima é capaz de resultar. Mariano. Sim. O que nós temos que fazer agora é arranjar a forma de pegar na Beatriz, levar lá ao sítio que ela tem que ir, sem que ela se aperceba. Quando ela chegar lá, o que é que ela vai ver? Quem é que vai lá estar à espera dela? De Fatim? Quem é que vai lá estar à espera dela? Com um contratozinho na mão. Quem é que vai estar lá à espera dela? Eu? Claro, Mariano! Fátima, se viste assim é capaz de não ser má ideia, mas como é que eu a convenço a ir até lá? Com três letrinhas apenas. Com três letrinhas apenas se escreve a palavra Mãe. Mãe? Ainda não dizes que homem que lei quer cumprir. Eu não estou a perceber. Mariano. Sim. G.P.S. Envias-lhe uma mensagem com as coordenadas todas? Não é uma mensagem qualquer. Não. É uma mensagem amorosa. Uma mensagem que lhe desperta assim no seu íntimo, no seu mais profundo, cá dentro mesmo. Percebes assim curiosidade? Vou lá e ver o que é que é. Tá bem, mas... Mas há aqui um pequeno problema. Por quê? Porque ela conhece o sítio. Ela sabe a morada. Mariano, só envias as coordenadas. Ela não vai perceber. Ah... Oh, Fátima. Eu até estou admirado. É uma excelente ideia. Parabéns, obrigado. Pois, então sendo assim está tudo fechado. Vamos pôr em prática o plano. E agora depois desta conversa vou precisar de um peeling. Porque tu cansas-me a beleza. O tempo foi agora? Como é que tu mandaste para a imobiliária? Estás cheio de erros. Aceito ficar por casa com dois S's. Aceito-me com dois S's. Olha, não me apareces que eu fiquei nervosa de tu vis aí, pá. Olá, Mariano. Olá, Mariano. Eu não percebi o meu nome. Eu escrevi de frente.